Ele ou ela vai se comunicar com você? Pensa na pessoa, vamos ver se essa pessoa vai se comunicar com você. Se você quer ver o vídeo completo, abre o YouTube e escreve Cigano Igor. Você vai sempre achar o nosso canal com tiragem completa. Opção 1 é o cristal vermelho, opção 2 é o cristal azul. Se ele ou ela vai se comunicar com você. Pra você que escolheu o cristal vermelho, se a pessoa pensa assim em você, sabe que você está no caminho dele ou dela, sente a sua falta e sim, vai se comunicar com você. Opção 2 é o cristal azul, se ele ou ela vai se comunicar com você. Aqui é muito claro, essa pessoa vai se comunicar com você, só que demora um pouquinho, tá? Basta e deseja. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Só chamar no WhatsApp e gratidão a todos. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.